Música Oi Tudo bem com você? Eu... Tava tentando te ligar Te liguei várias vezes Eu queria te chamar pra sair e fazer alguma coisa Mas você não me atende Eu só queria falar com você Nada demais, besteirinho Sabe que... Outro dia eu tava ouvindo aquela nossa música Eu adoro aquela música Quem era aquela que você ontem lá na avenida, hein? Quem era? Luana Nossa, bonita Você nunca me falou nada dela? Também não precisava, né? A gente já terminou De onde vocês se conhecem, hein? Há quanto tempo? Um mês Um mês é bom, né? Um mês é bastante tempo Um mês? Um mês você tava em Petrópolis Petrópolis, tá vendo como eu lembro? Foi quando você sumiu um tempo E eu que sempre fui otimista, né, Guilherme? Então quer dizer que por causa da Luana de Petrópolis Você desapareceu E depois você me chamava de mimada? Mimada é sua mãe Ou melhor, a Luana seu Seu Guilherme, volta aqui Tô falando com você Gui Amor 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 Legenda Adriana Zanotto